A Sada A Sada A Sada A Sada está feita pelo caneto aqui A Sada está feita pelo caneto aqui Esse aí, Paulo Cantano, vambora Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, boum Não tem pembo Esses caras Vai lá Que tem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, peguei uma moto errada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado Liga o alerta, faça o favor, alerta Quem vai passar aí? Os blindados Os blindados do 53 O gráfico na subida ali está Passado na... Tudo lá para sair pela praia Faz gols Obrigado 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 IX O Tudo lá come oі Valeu Do nascendo Ordo Do Old 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 O que é isso? 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 O que é isso?